partiu começar é isso aí uma boa noite sejam muito bem vindos tinha 5 versos start x game valendo aqui liga principal da gamers club team 5 vem com o kns hate crew 10 e o duka kp e walkie enquanto o start x game vai vir com o dark zera fabs exxon ricky wong e art boa noite viu boa noite cap beleza é isso aí então aqui para fazer a liga principal seja muito bem vindo ao jogo aqui que mais uma vez vai comentar aqui mapa cash rapidão gil ctr alô alô é agora tá agora vai agora perdão perdão o fone deu uma zoada é eu já tenho pesquisado no histórico team 5 já tem um histórico não muito bom na cash talvez a gente vai ver um jogo bem pegado porque o start x game não tem histórico nenhum eu acho que o lado ct vai favorecer um pouco para quem começar no caso o próprio team 5 vamos ver como vai ser a primeira metade eles têm tido um bom lado ct mas o lado terra eles têm pecado muito e sem perder o jogo nesse lado vamos ver como vai funcionar esse jogo vamos ver aqui a compra dos dois times a gente vai vendo aqui ó a team 5 com 3 coletes e um de fios no duka enquanto walkie para o fio puxar o utilitário exatamente para segurar esse meio enquanto as start x games vem com 3 coletes e utilitários no dark zera e também no arte vamos ver como é que rola aqui desenrolar desse mapa aqui dos três jogadores aqui no pezinho enquanto os jogadores aqui vão preparando uma algumas smokes ali para o bomb site da a da b ó já vem rolando esse smoke vai cair ali para tirar visão também do pardal e ali só agora vem comendo aqui pelo meio o duka ficou bastante legionado enquanto aqui vai rolando o avanço pela porta dois jogadores ali no escanteio já foi encontrado aqui quando o gp buscou duas eliminações vai cair no time inteiro 10 start x games sem nenhuma reação não conseguiram fazer nada e agora o cair se buscou mais uma eliminação sobrou a perda do o dark zera que está aqui para o trota mas já foi pensado 1 a 0 team 5 e não deu certo as sete 8 games eles não tiveram muito o que fazer dentro do bombe o lado ct segurou muito bem garantindo na bala as montes foram efetivas porém dentro do bombe eles não conseguiram anular os cts os cts estavam encurralados mas não conseguiram fazer nada de útil apesar dos cts terem ficado bem melados eles conseguiram o belos hs é isso aí o jp buscou duas ou três eliminações aqui deixando as sete x games muito 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 magoada por esse primeiro ataque ter dado muito errado a gente vai vendo aqui novamente os jogadores da sete x games aqui na montanha enquanto vai trocando tiros ali com o jogador que está exatamente com o carretel que é o kms vamos ver como é que se segura aqui a equipe da team 5 esse anti-eco aqui como não conseguiu bom pra gente agora eles puxaram que fizeram coletes e pistolas prefiro optar aqui por desartigos alguns jogadores né como colete 1 que seria aqui contra smg um pouco um pouco não tão efetivo assim né no caso eles estão querendo arriscar se eles conseguiram bomb plant talvez fica muito bom para a compra deles ea desartigos justamente para tentar tirar esses kills de entrada o dark provavelmente o awp ele segurou ele comprou uma granada para fazer uma entrada mas essas desartigos estão buscando algum kill de entrada simplesmente justamente para aproveitar esse colete 1 porque colete 1 contra submetradoras como você falou é um não tem vantagem nenhuma né se pega na cabeça mata de e aí agora a gente viu aqui o jp buscar a primeira iluminação agora o jogador da s7 vem rotacionando direção ao bomb site da b enquanto lá pela goteira aqui tem um jogador que está bem mocadinho exatamente o duca ele vai esperando aqui só aguardando tentando ganhar alguma informação agora rola uma bang eles vem fazendo avanço o jogador da goteira o jogador da goteira conseguiu segurar a bomba e ganha aqui o segundo round 2 a 0 sem perder ninguém é um round perfeito por parte da team five o jogador da goteira conseguiu segurar a ouvir né ele não se afobou em momento nenhum deixou o jogador da base ct trabalhar e ele simplesmente pegou os kills de entrada ele deu um clear no fora antes para garantir que nenhum jogador ia entrar atrasado atrapalhando o movimento dos cts ct com meio smoke garantiu conseguiu um plant que está de muito bom tamanho e o terceiro round com certeza vai ser armado e agora aqui apenas pistola simples por parte das 7x games que vai aqui tentar alguma coisa nesse round se conseguiu um bom plant aqui seria de muito bom tamanho mas que vai ter uma ensaiada aqui de avanço no bomb site já rola uma gaia o rick o quase matou na canela mas sem perder muita vida os jogadores agora vão esperando o momento certo aqui já rola uma smoke para tirar o jogador exatamente da base ct enquanto aqui o duca está marcando do duto mas tem aqui o duto quebrado ele fica esperto também com o duto agora vem rolando eles vão combinar smoke tentando entrar no bomb site vem do bomb site aqui nenhum jogador e acaba conseguindo duas emissão o duca deitando todo mundo sobrando apenas o darkzare que não fez a entrada já ficou difícil para ele 1 minuto e 10 e em segundos aqui ele vai ser achado e eliminado pelo duca acabou caindo 3 a 0 começou muito bom por parte da 5 spots é ele garantiu os anti-echos né tranquilo movimentando muito bem dentro do bomb B apostaram muito bem dentro do bomb B tinha um jogador dentro do duto ele caiu é muito interessante para a área da team 5 que eles apostaram muito no bomb site B sabendo que o bomb site B quando se é dominado por pistolas ele é muito difícil de ser retomado por causa das curtas distâncias interessante para eles apostarem com 3 jogadores e garantiram muito bem os anti-echos agora vamos ver a primeira armada que vai rolar ok então uma primeira avançada dá que quiser tomar uma hr na canela acabou um pouco lesionado vai fazendo recuo vai trabalhando agora um pouco com mais calma a equipe da site B bom esse início aqui já era meio previsível é hora de as equipes fazerem aquela estudada de como o outro time joga né hoje sem dúvida e olha o avanço pela B por parte do Rage Crew exato ele buscou a informação o Fabs está ligeiro com isso provavelmente eles estudaram o jogo do Team 5 sabe que eles vão avançar muito com esses AWPs nesse primeiro armado realmente o interesse é fazer um round de estudo é saber como o outro time vai jogar para poder saber anular os próximos armados entender como o time está jogando e tudo mais esse round deles provavelmente eles não tem nenhuma ideia de onde eles vão trabalhar eles estão buscando o primeiro kill você percebe os jogadores dentro do galpão buscando esse primeiro kill e se conseguirem o primeiro kill em qualquer lado do mapa eles podem rodar mas eu acho que de imediato eles vão querer trabalhar um split meio A pela posição dos jogadores tem 3 jogadores ali por parte do galpão enquanto ali a C4 ficou pelo meio o JP buscou a eliminação e olha o JP fazendo um estrago total na equipe das atividades de game é tem que a coisa tem que ser mais sincronizada né gente você não pode sair da na cara sem ter o domínio do meio senão vai acabar caindo um por um né exato eles não tiveram nenhum domínio de posição quiseram entrar muito na mira garantindo na mira eles tomaram 2 kills muito fáceis e agora vem rolando a entrada aqui o Red Kill buscou o aqui o jogador mas acaba não conseguindo enquanto chega o Duca aqui para fazer duas imensões sobrando a peso do Fábio na tinteira e foi eliminado também o KS buscou o HS mas já também não tinha tempo a equipe das 7x games mas que esse round de estudo ficou só para estudo mesmo exato eles estudaram estudaram demais e não aprenderam nada né a real o Red Kill jogou muito bem dentro do Bombsite da B ele garantiu a movimentação, segurou o back o Duque desceu do Duto e acabou com o round esses primeiros kills deles dentro da A eles perderam dois jogadores muito rápido se eles tiveram um pouco mais de cuidado talvez eles consigam ter um pouco mais de efetividade já o Team 5 está marcando muito eles avançam, pegam a informação e voltam muito rápido e agora no round basicamente pistolas por parte das 7x games apenas o X tem um colete e agora rola uma gaia aqui já vai rolando a entrada e deixa bem cego o jogador que está na empilhadeira e ele é obrigado a recuar o backup dela vai em terceiro finalizado e conseguiu a eliminação sobrando apenas o Watch que tentava escapar dos tiros mas 5x0 no placar a Team 5 agora engata uma sequencia boa e já começa a abrir uma bela de uma vantagem em cima das 7x games é, a vantagem além do placar é a vantagem econômica com o dinheiro que eles estão eles conseguem garantir mais dois armados mesmo de perder no próximo e isso traz um pouco de confiança 5x0, a equipe joga um pouco mais solta eles não ficam tão nervosos com o resultado eles já sabem que já garantiram uma boa pontuação do lado do CT, vamos ver como eles vão lidar com esse próximo armado da equipe do Start Gamers é, vamos ver se a 7x games começa a também é, é aprender o jeito de jogar contra a Team 5 a Team 5 não está pegando nenhum pixel avançado somente aqui o Duke está marotado na caixa é, buscando um pouco de informação do lado da B enquanto se concentra 3 jogadores ali mais para A no meio marcando aqui o KNS enquanto no no xadrez aqui o Duca marca agora que fez o recuo e vai marcar um pouco mais safe então é, o que eu queria dizer é que a Team 5 também não procura essa primeira eleição tão forte né Gil não, eles tão tão muito calmos, eles tão pegando mais informação do que necessariamente buscando o kill eles tão jogando muito bem nesse modo se você perceber as duplas de bomb estão sempre muito próximas uma dando cover para a outra garantindo que eles não sofrem o primeiro kill mas infelizmente olha o que aconteceu aí com o Fabs buscou o kill no hate crew caiu o hate crew mas não conseguiu a vingança o Duca que estava olhando ali produtos sem chance de fazer o trade agora em vantagens ele está atingindo cai também o walk e agora vai ficando complicado aqui só que o KNS traz de volta 4x3 ainda no nesse round ele vem partindo para cima ali, tem um jogador ali dentro pelo biário que é exatamente JP que vai enfrentar o Fabs em contra, belo spray, leva 2 mas acaba caindo para o Dark Zero agora 2x2, 30 segundos para acabar o round tem um jogador dentro do bombsite ainda exatamente o KNS que está guardando aqui o X3, uma bela bang mas acabam se cegando junto os dois que horror, agora o Duca sobrando, somente vai tentar ainda alguma coisa, agora ouve o barulho do C4 vem se movimentando, faz uma bang em direção escanteio, enquanto queimou ali o Dark Zero queimou deixando no 1x1 do X3, vai abrindo em direção a ele, acaba avistando e conseguiu a eliminação belo clutch do Duca 6x0 no placar Gil, e agora eu acho que a StatGase pecou aqui no Afterplane Exato, no caso eles pecaram nas entradas, o Team 5 fez uma coisa que a gente acabou de comentar eles não estavam buscando os primeiros kills assim que eles buscaram, eles tomaram 2 kills muito rápido o JP jogou muito bem dentro do Bialy na posição do Bialy, garantiu 2 kills muito rápido, ele trouxe o jogo de volta e possibilitou que o Duca desce o back e jogasse um x1 a Molotov e o Duca foi muito efetiva e na minha opinião eles deveriam pedir um pause e conversar direitinho o que pode estar acontecendo de errado eles estão jogando muito afobados eles não estão conseguindo tirar esse primeiro kill talvez se fazer uma jogada rápida com todo mundo junto, talvez eles consigam ganhar o round talvez alguma coisa mais coletiva por que vai deixar aqui de mim agora um por um vai dando a cara o Kainé já buscou a eliminação em cima do Rick Low sai em vantagem enquanto aqui o Fabio vai procurando aqui que belo HS em cima do Duca agora reverte aqui a vantagem mas o Fabio ficou bastante lesionado e também o Kainé que fez a eliminação no meio também ficou bem meado bem meado aqui é na gíria do CS mesmo, né? o pessoal fala assim é, exatamente interessante por parte do do time da South Games o Darks ele chegou a dropar a WP pro Fabio ele ficou meado justamente tentando fazer uma pescada aproveitaram o respawn isso mostra que a equipe ainda não perdeu a confiança no parceiro isso que é muito importante provavelmente eles vão tentar fazer uma entrada pro B aproveitando o jogador no duto e agora ele vai deixar aqui uma molotov em direção ao Goteiro exatamente o Rick Lee tá por ali conseguiu apagar a molotov mas vai ficando preso e agora uma molotov pra impedir a passagem o jogador não consegue dar o backup e uma molotov em cima da Smoke totalmente contrária à física o Warlord vai pra cima vai encontrar por ali o Walk, mas acontece que ele não conseguiu acaba caindo o jogador o JP chega pelas costas e agora o Walk fecha o round 7 a 0 a StartX Games agora tomou o flank e acabou perdendo o round de novo eu vou ter que dar o destaque novamente pro 8K por mais que eles não estejam matando ele segurou muito bem com sua movimentação o seu posicionamento ele gastou smoke pra segurar a molotov e isso fez que os jogadores dois jogadores fossem pro xadrez e tentar matar ele acontece que o JP já tinha pegado informação na A ele avançou, ele conseguiu pegar essa informação ter essa leitura de round e ele acabou com o jogo o 8K de novo garantiu o round só por ter parado um pouco e segurado os terroristas e agora novamente a equipe da StartX Games vem no forçado total apenas pistolas por parte aqui de 4 jogadores e uma K47 em cima no ar enquanto o Rick Wall já caiu ali tá avançando aqui eu tinha falado que não buscava a primeira eliminação mas agora parece que passou a acreditar um pouco mais a equipe da Team 5 né eles sentaram um pouco de jogo talvez eles tinham uma leitura que poderia ser um eco com o forçado da parte da StartGamers e eles tentassem avançar olha a entrada olha a entrada aqui acabou caindo o Redkill conseguiu salvar o JP enquanto dentro do BombSide tem o jogador e acaba eliminado também o JP agora a situação fica no 3x2 aqui o Art Marcandre dentro do Galpão enquanto lá dentro do BombSide a gente tem aqui exatamente o Art que conseguiu a eliminação o Exo tá segurando no 2x2 a situação vai ficando indefinida enquanto vem rolando aqui o backup uma bela Bang aqui que cegou os jogadores acaba caindo o Duca e vai caindo também o Redkill agora assim não podemos fugir 7x1 de todo dia 7x1 no placar Team 5 ainda em vantagem é engraçado que se for no Brasil se não tiver um 7x1 não rola né mas muito bem jogado por parte do Art ele buscou 2 kills de início mesmo o Darkseiras morrendo rápido ele já vingou conseguiu outro kill rápido e garantiu muito na Feplant ele buscou esse kill pra tirar vantagem que tava no 3x2 jogou pro Dx2 que o Exo jogou muito bem dentro do BombSide ele aproveitou a flash do companheiro deu a cara pegou a informação e conseguiu tirar 2 kills muito rápido a gente já vê no Redkill agora segurando aqui na esquininha né vamos ver o que que rola tem um avanço aqui no Galpão agora o Exo ganha informação e acaba recuando continua agressivo aqui a equipe da Team 5 basicamente buscando aqui enquanto pela rua teve o avanço em que o Wall foi ao chão e o Art continuou ali ainda atrás da caixa branca enquanto ele agora sim ele vai fazendo o TQ vai se encanando ali com a ligação parece que esse avanço meio aí não foi bem como eles queriam né mas conseguia passar esse produto conseguia passar esse produto agora a gente enfrenta dois jogadores caem aqui enquanto o Art fez a eliminação agora no 3x3 sobrando apenas aqui o KDS que tá pela base sem ninguém lá dentro o Bombsite acaba perdendo o controle e o Bombsite da B agora vai tentar que o Retake e a Team 5 vamos ver como é que se sai aqui a gente tem aqui o Death Veer abriu em direção e acaba eliminado pelo Alck caiu aqui o AWP que marcava as costas sobrando apenas dois jogadores dentro do Bombsite tem um jogador já pela Gonteira e vem vindo aqui vai enfrentar o Art de costas mas acaba eliminado não conseguiu conectar a spray agora foi avançar na base CT e o KNS agora vai enfrentar aqui o Axl e agora um x1 4 de HP 20 pro outro ele vai se movimentando vai buscando a eliminação e foi eliminado belo clutch do Axl 7x2 no placar deu uma olha ali a equipe da Team 5 né eles entregaram uma vantagem muito boa de um 4x2 mas o que rolou realmente interessante foi o jeito que o Start Games conseguiu virar o round eles entraram na B muito efetivo eles perderam um jogador trouxeram a vantagem e o problema foi no meio o jogador da Start Games ele rolou uma flash muito fácil pra dominar a rua que permitiu que o CT continuasse se enxergando muito bem e ele conseguiu o primeiro kill eles realmente rodaram muito bem pro B eles entenderam que já estava tendo um jogador na goteira conseguiu mirar não desceu desesperado enquanto o parceiro tava dando um clear no bomb e o outro ficou cravado deu o cover certinho o Dark conseguiu um kill de entrada liberou muito bem o bomb B o problema realmente está nessas entradas de flash eles estão contando muito com a mira e isso a longo prazo dentro desse jogo pode complicar vamos lá e valendo aqui o décimo round a gente conseguiu se armar as duas equipes a gente não está vendo tantos ecos que o pai da Team Fire mas agora perderam dois rounds de sequência deu uma bela de uma cicada no banco banco que o Gil tinha comentado aí nos rounds passados que estava bem favorável né Gil eles conseguiram ter dois armados sólidos como eu falei em outro round eles não precisaram forçar muito porque eles não perderam muitas armas e eles estão tendo bem sólidos eles perderam dois rounds porque eles não conseguiram salvar nenhuma arma então é por isso que eles estão vindo forçado perder esse é um eco não tem jeito não tem jeito exato é hora de jogar é hora de jogar é hora de jogar um pouco mais seco também o autos conseguiu buscar a primeira ação o rei tinha cheio daqui busca o arte mas de fato está lá de volta 4x3 ainda indefinido o round os jogadores da Star Trek Games agora vem se encaminhando o bombsite da A dentro aqui da A tem apenas o KNS um jogador marcando meio e dois lá na B vamos ver como é que rola essa entrada aqui para o país da Star Trek Games já deixa mas vou ter que ir direcionar o Diário vai tentando fazer a passagem e vai procurando alguém na brecha olha assim o erro lá não não conseguiu buscar mas o Dark Zero atrás de volta 3x2 o Lex consegue passar por descanteio enquanto o Hulk na brecha da Smoke buscou o Dark Zero sobrando apenas o Axel que vem se movimentando dentro do bombsite que encontra esse jogador cai também o Hulk sobrando agora no 1x1 JP aqui em uma ótima posição ele está aqui pelas costas vai tentar vir pelo azul enquanto o Axel vai conseguir tranquilamente eu ia falar que ia conseguir tranquilamente o bomb plant mas falta o tempo no caso ele teve uma péssima movimentação porque ele tentou puxar a AWP e ele esqueceu do C4 se ele pegasse o C4 ele conseguiria o plant muito bem o problema da Star Trek Games nesse round o que a gente estava falando de made round a Team 5 começou a buscar muito esse primeiro kill eles demoraram para entender que se eles forem um pouco pacientes eles conseguem muito bem administrar esse jogo na hora que os terroristas estão entrando por parte da Star Trek Games o Axel quase conseguiu trazer o round mas não foi o suficiente ele se embaralhou com o tempo com o C4 quis pegar a W quis pegar o C4 não definiu muito bem não teve uma atitude muito definida e por isso custou o round vamos ver aqui aqui do A7XM aqui o que tem o Fabio está totalmente apenas com uma The Eagle na mão sem utilitar nenhum o Rick O também e aí a AWP salva aqui o Dark Zero conseguiu e vai tentar trabalhar em cima dessa AWP vem aqui já enviando essa porta azul procurando alguém ali pelo Tóxico só que os jogadores não estão marcando exatamente daí agora o JP já ouve aqui os tiros do Axel e vai ficando esperto enquanto abriu por ali o Rick O mas ele chega pelas costas ali exatamente o Height que já está aqui na base TR vou ter que apertar o posto aqui para dentro do Bomb Site acaba caindo os jogadores desse entrada sobrando apenas o Dark Zero e também o Height que estão ali pelo Azul vão ficando presos aqui na porta Azul enquanto sai que o Height acaba eliminado pelo Duca sobrando apenas do Dark Zero que agora é o Fundo que é 5 de HP e toma o varado aqui do Duca fechando o Round 9 a 2 Start X Games volta aqui para o Echo é interessante uma coisa que eu sempre costumo falar para todo mundo que eu jogo junto até para amigos é o Frag ele não define o jogo a prova disso é que o Height Crew está acabando com o jogo com a movimentação dele ele conseguiu avançar B bem na hora que os jogadores estavam fazendo A ele percebeu que os jogadores estavam fazendo muito B muito B começou a vir muito barulho A ele sentiu que o jogo estava sendo para A ele avançou e acabou com esse Round ele está jogando muito bem simplesmente em se movimentar e isso às vezes no CS é mais importante do que você pegar um Frag fora o jogo agora Z7X Games apenas com pistolas ameaçando aqui uma entrada bomb site da A da B aliás fica marcando aqui a passagem de da entrada pode ser uma oposição aqui se ele pedir uma bang pode dar muito certo aqui né Gil sem dúvida no caso ele vai tentar garantir a melhor entrada já rolou a primeira ameação mas acaba caindo essa distância aqui desfavoreceu o Watch buscou duas eliminações enquanto pelo meio foi eliminado também o Walk vai ficando um Round aqui caótico para Teamfighter vai perdendo esse Round tem três jogadores ainda vivos e agora buscou a eliminação em cima do Fabio 2x2 enquanto aqui a gente vai ver o JP partindo para se mudar que ele ia para acabar no pixel mas acaba caindo o Soberano pelo Watch dentro do bomb site e ele vai ter muito trabalho e não teve tanto assim tempo para se virar agora sim 10x2 está ficando difícil para o Star Trek Games é sem dúvida na minha opinião eles já deveriam ter pedido um pause deveriam ter estudado um pouco mais o jogo tentar fazer uma entrada desmocada tentar fazer algum domínio meio eles estão dominando muito pouco meio e o meio ele é muito importante na cache a cache se você domina o meio ela 50% do round ela é encaminhada para os TRs é difícil você virar um jogo quando você perde o domínio meio de CT e os CT eles posicionaram muito mal mesmo sendo um eco e eles perderem o round foi um round muito bom porque eles tiraram quase eles tiraram 3 armas simplesmente o IP 250 então os CT se posicionaram muito mal eles aproveitaram isso abusaram do erro e conseguiram o ponto conseguiram o clutch enquanto vai chegando pela base e levam o HS KNS foi eliminado pelo Dark Z surpreendeu ali a posição sobrando apenas 2 jogadores contra 4 aqui a situação já vai ficando difícil mas aqui vai no sound caiu também agora é hora do walk para guardar essa arma viu é sem dúvida agora não tem muito o que fazer é um x4 os jogadores não estão totalmente melados se ele guardar a arma vai ser de muito bom tamanho o financeiro do time dele não está tão bom assim eles ganharam 3 rounds seguidos eles vão resetar a economia talvez eles possam fazer um forçado se o walk conseguir guardar essa arma mas o muito bom por parte da Start Games que eles entendendo que uma jogada rápida na B funcionaria eles estão ganhando rounds na B e eles ainda assim não estão investindo rápido eles demoram muito para entender que uma jogada rápida funciona fizeram isso funcionou o Team 5 provavelmente vai vir para o eco e eles vão na minha opinião o certo seria fazer um stack na B aproveitando que o Start Games achou que o jogo é lá eles ganharam 3 rounds lá então os certos seriam antes fazer uma aposta lá mas isso tudo se deve a um posicionamento duvidoso ali de certos jogadores que estão guardando o Bombe 7 da A né da B aliás no caso eles não estão cruzando muito bem a mira né eles estão jogando meio separados viu em duas oportunidades exatamente que os jogadores estão tentando pegar da goteira ou tentando pegar do xadrez que é um ponto ali que favorece sempre a trocação do TR né no caso a goteira nem tanto se você tiver um jogador no Bombe preparado para remediar isso fazer uma bang para a goteira dar cara o goteira não gastar smoke dele justamente para não tomar molotov que é muito comum então se eles tiverem essa leitura a goteira é realmente muito efetiva mas olha a entrada lá acontecendo aí já rolou a entrada já perderam aqui é dois jogadores dentro aqui sobrando apenas dois que estão aqui para trás de tudo comer o Rick e acabar eliminado buscou a eliminação o JP agora sobrando apenas dois jogadores o JP vai trocando aqui o Toyota mas acaba caindo aqui pinando um pouco 10 a 4 o 7x Games reverte um pouco o cenário e agora último round desse Ralf exato muito propício para eles fazerem eles já entenderam que se eles jogarem um pouco mais rápido eles vão conseguir entrar é só falando sobre voltando sobre a goteira é que se eles cruzarem um pouco mais a mira na B e não jogarem tão separados como eles estão jogando talvez eles consigam fazer esses pontos e na minha opinião acho que vai ser mais um round rápido do SRT Games vamos ver como é que vai se posicionar aqui já fez o avanço novamente aqui o rei ele pode ficar normalmente em série depois vem recuando ele apenas com uma 5x7 vai tentando guardar aqui uma posição agora sim a gente tem que encurtar a sessão mesmo pede pistola enquanto pelo meio aqui a gente tem o Exo marcando o meio enquanto vem avançando aqui o Hulk mas enquanto isso ao ver aqui o Height deu de cara aqui com o Fabio conseguiu a invenção o Aika que vai trocando o Rik1 conseguiu buscar o Height e agora o Duca chega para ajudar o jogador e sobrou na pesadinha que trocou e venceu a trocação com o Hulk mas acaba caindo para o KNS 11x4 é o placar que vira aqui a primeira metade se a Team 5 vencer o pistol agora já vai ficar muito favorável exato sem dúvida se eles tiveram um lado terrorista apesar de eles terem perdido muito desse lado eles estão pecando muito em questão de Teamplay falta uma flashzinha falta uma vingança rápida se eles acertarem esse lado com certeza vai ser muito rápido é esse Ralph foi muito bem jogado por parte da Team 5 em tese dos erros da Start Games eles enralam muito na questão de jogar junto e assim que eles começaram eles fizeram uns pontinhos essenciais é vamos ver como vai ser esse split eu imagino que seja um split para A que é muito comum esse split na cast e agora o Fabio já buscou primeiro só em cima do 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 gaúchi tentava ali subir na lona e agora vai rolando novamente o Favis agora acaba recuando e permitindo enquanto vem chegando pelas costas aqui flanqueados agora vem ficando sem muito espaço vai comendo aqui a ligação TR mas acaba eliminado também sobrando apenas o Alcky que vai trocando o X4 agora ele ainda buscou a cabeça ainda do Arty vai trocando com o Hikyo mas sem sucesso vai chegando pelas costas aqui o Darkseira situação aqui tensa, conseguiu buscar mais uma cabeça, e agora ele vai no 2x1 C4 acabou ficando lá atrás enquanto ele vem aqui rotacionando com a faca na mão foi totalmente surpreendido não se anda com a faca na mão desse jeito Gil? Exato, eu não sei se você lembra de Jean-Chon de eu ter falado sobre fundamentos básicos do CS, quando você está jogando clã de faca na mão não é a melhor atitude que você tem, por exemplo, puxar ganadas você vinde de faca na mão às vezes você querer puxar um walk, às vezes não é tão bom é muito mal jogado pro palco do walk, apesar dos 2 kills, ele poderia ter ganho um round, ele conseguiu virar muito rápido um 4x1, mas ele não teve essa inteligência de não jogar com a faca na mão e buscar um kill rápido, vamos ver como vai jogar os terroristas agora nesse Antieco Até ali fazer a segunda eliminação ele estava indo muito bem nota 10x10, né depois acabou morrendo muito bem Exato, depois o fundamento básico do CS, de você colocar a faca na mão na hora errada, você querer puxar a grandada no meio do tiro é assim que funciona Até aquele cacoete da pessoa ficar apertando o QQ também às vezes atrapalha um pouco, né Ah, sem dúvida você puxar a faca no meio do round tipo faca, pistola, faca e pistola com certeza você atrapalha muito realmente se o reflexo aparece alguém na hora você não consegue responder ao turno e agora já caíram os dois jogadores a Team 5 parece que não está investindo totalmente focado num lugar só, né e se espalhar no mapa acaba perdendo os dois jogadores agora também vai perdendo um terceiro faltando um pouquinho de organização por parte da Team 5 nesse round uma coisa que eu te falei sobre os anti-echos a Start Games quando fizeram anti-echos eles puxaram três desse artigo justamente para buscar esse primeiro kill acontece que eles se juntaram eles jogaram em duplas e apenas um jogador marcou a rotação do meio justamente para não ter nenhum jogador surpreendendo as costas das outras duplas a Team 5 não fez isso eles exploram um jogador por cada parte do mapa tentando buscar um kill separado e isso com certeza não vai funcionar os jogadores estão jogando distante a pistola de distância não é efetiva isso vai custar um round para eles o Duke provavelmente vai guardar esse P90 é o melhor que ele pode fazer para o round ele vai sair armado para o próximo e vai conseguir comprar pelo menos uma granada é a melhor escolha que ele tem no momento agora faz o sexto ponto da Start X Games parece que o CT está um pouco mais organizado o CT padrãozinho, né não tem muita coisa para inovar realmente o pessoal joga no padrão e esse mapa aqui no metagame exatamente do exterior a gente vê que os times aqui estão se aprimorando e esse mapa deixou de ser tão CT porém no Brasil a gente não vê muito isso não na última transmissão que a gente fez justamente falei que na minha opinião é o mapa mais TR mas é justamente pelo fato do padrão aqui no Brasil ainda continua sendo um mapa muito CT justamente por causa desses pequenos erros do lado terrorista de jogar separado não tem uma flash apesar que a entrada B a entrada B acabou caindo os dois jogadores por aqui e agora vai ficando um pouco mais complicado para a equipe da Start X Games pelo Duto vem vindo o Art aqui já faz o avanço de direção ao xadrez dentro do Bombsite ele tem o KNS vai vindo o jogador aqui de direção ao xadrez acabou caindo o Fabio e seguiu uma bela H em cima do Art então o Duto agora toma os varados aqui acaba entregando sua posição o KNS dentro do Bombsite e agora o Exo buscou ele uma banca que ajudou ali o JP a fazer a eliminação sobrando apenas um jogador vivo o Art com 5 de HP e vai tentar os irmãos aumentar mas acaba eliminado belo round por parte da Team 5 vencendo aqui o Anti-Eco é interessante enquanto eu estava falando justamente pela falta de gameplay a Team 5 fez uma jogada rápida com duas flashes muito efetivas tiraram o jogador que estava marcando a posição conseguindo entrar muito rápido no Bombsite o que eu falo sobre o mapa ser um pouco mais terre lá fora porque os jogadores jogam muito juntos os terroristas se as skippers brasileiras começarem a fazer um pouco mais isso com certeza vai complicar um pouco mais o lado do CT até o momento sem muita novidade vamos ver como vai ser o primeiro armário completo apesar do time da Star ser muito forçado eu acho que levando aqui os varados também já levou um H e você acaba perdendo a sua vida logo de início de round então avanço no meio sem muito sucesso agora com uma WP aqui você vai procurando alguém ali na montanha mas sem sucesso agora é obrigado a recuar e vai se reposicionar no mapa 12 a 6 pode falar na minha opinião o Darks tem que buscar esse primeiro kill ele é a WP o time não está muito bem armado não tem muitos recursos se ele não buscar esse primeiro kill pode complicar muito o round de ChatGamers complicar e agora a equipe da Team 5 já vem aqui rumando em direção do Bombsite da A apesar de ter um jogador ali ainda pelo meio fazendo avanço o Heat The Crew já vem avançando e vai ganhar a posição da rua agora o Heat The Crew acaba pinando um pouco mas conseguiu a eliminação deixando agora com 3 jogadores os 2 jogadores ali lá dentro do Bombsite e agora o Fabio tem uma montagem nos pés aqui no escritório já bate para cima o Heat The Crew o JP conseguiu a eliminação o Darksever não conseguiu devolver enquanto pelas costas aqui o Heat The Crew vai chegando também já vem vindo o Heat The Crew aqui em direção ao Bombsite já fez a leitura corretamente os jogadores vêm tentando a passagem e conseguiram com sucesso agora por cima aqui o Heat The Crew ameaçou o Darksever foi eliminado o jogo sobrando apenas o Darksever na base já tem o jogador nas costas dele o JP perdeu a cara e acabou caindo o Darksever busca sua segunda eliminação e agora tenta aqui o tiro mas sem sucesso os jogadores agora já vão garantir esse round as 7x Games agora volta aqui a perder o round e também aqui se complicar monetariamente vamos acompanhar aqui todo mundo quase zerado com esse primeiro round perdido 1400 de bônus não vai ser o suficiente para armar correndo risco até de um Double Echo né Geo? Exato eu duvido que eles façam um Double Echo se o Darksever guardar essa arma provavelmente eles façam um Echo e forcem no próximo eles vão ver como vai ser o Darksever vai dar cara no Tiffano não quer essa o Dark vem levando todo mundo aqui todo mundo perdendo a arma não é o ideal para a Tiffano foi tentar atirar acabou perdendo aqui bastante arma vai saindo um pouco mais caro o round mas aqui a Star Trek X Games com uma situação financeira muito complicada é no momento o ideal se eles pediram pausa para conversar o que eles podem fazer se eles entregarem o próximo round pode encostar o match point talvez tem que ter uma conversa muito interessante pelo menos eles optaram por um Echo na minha opinião não é uma atitude muito ruim por parte do Capitão deles e se eles jogarem muito bem fazer uma stack aproveitar esse Dark eles precisam comprar alguma granada e o Dark aqui conseguiu buscar a priorização aqui do xadrez agora sim já vem aqui o jogador pelo duto conseguiu conectar um tiro no Dark e o Dark fica apenas com 13 de HP mas esse Bombsite B muito marcado enquanto o Bombsite da A está mais tranquilo o meio entregue ao Team Five já buscou a iluminação ali em cima do Dark e vai somente dentro do Bombsite tentando segurar ainda o Fabs o Fabs apenas com uma USP vai ser bem conquistada de confronto e acaba dando a lógica perdeu ali a sua vida o Fabs 3 jogadores vivos por parte da Static X Games seria muito interessante guardar essa WP pro próximo round e também sacar aqui né o... o Gil parece que o Gil não está aí agora a gente vê o Gil trocando o Tios não vai conseguir conectar o Tio o Hate agora sim troca o Mococod7 finalizou o jogador vamos ver se o Gil está aí está aí por aí Gil? é eu voltei caiu aqui a minha conexão estou voltando pro server mas esse round já foi para a Team 5 vai fazer o 14º ponto e o Darkseera novamente tira mais uma arma a mina do Darkseera está em dia mas o time também não está correspondendo a altura vamos dar uma olhada nos Frags aqui Darkseera com 17 Frags é o jogador que mais matou por parte da Static X Games enquanto aqui muito bem equilibrada a Team 5 com o KNS com 19 kills depois 18, 16, 14, 13 um equilíbrio muito bom a equipe da Team 5 turistas ganham então já sei um round agora a gente vai aqui novamente para um armado da Static X Games enquanto aqui a Team 5 também não tem um banco tão favorável mas vai conseguir se armar completamente para esse round e perder aqui pode ficar aqui numa situação complicada monetariamente né Geo? é, sem dúvida esse é um round de chave provavelmente se a Static X Games perder eles já vão entregar um match point vai ser difícil segurar 9 match points então eles precisam ganhar de qualquer jeito aproveitar essa alta do Darkseera e aproveitar também que a mina dele está em dia ele tem que buscar esse primeiro kill buscar até um segundo kill para tirar essa vantagem rápida e agora já buscou a primeira dimensão o Warlock pintou aqui é, subiu aqui na longa acabou eliminado enquanto eu vejo jogadores da Team 5 vem arrumando edição bomba saindo da A aqui já o RGF já buscou a primeira dimensão não é que tu vai aparecer o jogador que está ali pelo bralho vem se movimentando buscou a elimensão aqui em cima e olha o Favis fazendo filhinha 3 eliminações buscando o triple kill sobrando apenas do Duka que está aqui pelo meio a situação do Duka já ficou complicada agora o jogador sabe que o Warlock pintou conseguiu a informação mas não conseguiu conectar aquilo do Warlock vai tritando acaba pinando bastante o Spray Ball é onde? na Gamer's Club parece que não foi tão bom assim né é interessante também esse round jogado o Favis jogou muito bem ele se movimentando ele saiu do bombe da hora certa os jogadores não esperavam por ele no BI eles deram o clear não viram ali viraram as costas e acabaram tomando esse round muito boa movimentação do Favis e garantiu esse eco do Team 5 mas ali eu também vi uma falha da Team 5 na ordem de entrar de não checar o Bialy acabou tudo o primeiro jogador até checou mas como não tinha ninguém no momento ele se movimentou depois isso que foi o como posso dizer assim o que realmente custou o round acho que ele ganhou o round pro time da StartGamer ele se movimentou depois ele estava atrás do escanteio e agora vem vindo aqui o Axel já em direção ao Galpão e está cravado aqui a menina em cima do Rei conseguiu ele e agora cai também o KNS já perde dois jogadores aqui na Team 5 antes mesmo de tentar uma avançada e vai ser agitivada pro pai da StartGamer e agora leva aqui também e colocou ao chão cai também o JP sobrando apenas o Duzer conseguiu coletar uma K47 mas uma M4 aliás mas ele está aqui sem balas vai fazendo reload da sua arma vai tentando alguma coisa mas está preso aqui por parte da empilhadeira o Art ali vem do Montessor esconde da artilheira pelo Toyota enquanto vem chegando aqui pelas costas mas muito bem aqui varado o Art conseguiu a eliminação faz o oitavo ponto 14 a 8 eu ia elogiar o Axel mas ele fez uma movimentação muito errada ele conseguiu pegar os primeiros kills avançou no galpão duas vezes ele avançou a primeira pediu uma flash voltou pegou o segundo kill e depois ele tentou se movimentar pra pilha ele ficou cego ele ficou atirando no nada ele poderia ter tentado se esconder pra pilha uma movimentação mesmo cego é possível de ser feito e isso custou um pouco uma arma pode não ter custado round mas complica um pouco o econômico que o time da South Games não está tão confortável nesse tipo de situação está vindo fazendo a entrada que já passa de rodando enquanto faz o ataque novamente aqui no viário acaba eliminado enquanto vem aqui o Hedge Crew já vem buscando aqui o Art mas o Art conseguiu se safar ainda ele vai tentando recorre com 14 de HP e agora não vive mais o JP fez o plant e vai tentar segurar 3x uma situação aqui do JP um pouco complicada vai buscando ali o Art conseguiu ainda achar o Art mas acaba eliminado logo em sequência 14 a 9 a equipe da South Games começa a reagir aqui e a Team 5 vai perder no fio da minhada Gil no caso eles estão começando a ficar um pouco ansiosos estavam ganhando bem os rounds na mira estavam segurando bem pegando o primeiro kill porém que eles começaram a ficar ansiosos 14 a 9 eles estão querendo fazer o 15 para garantir o match point isso gera um pouco de ansiedade se eles tiverem um pouco mais de calma trabalhando bem os rounds fazer umas granadas chamar atenção em uma parte do mapa para garantir que um CT fique parado talvez eles consigam mudar um pouco o jogo olha o pause parte de quem? parte exatamente da Team 5 Team 5 pediu o pause e agora vai ter que conversar um pouquinho né Gil? exato talvez esse pause seja justamente para pôr essa calma nos jogadores o capitão da Team 5 pode ter contido isso sentir que os jogadores estão um pouco ansiosos para fechar o jogo e as vezes essa ansiedade como eu sempre falo ele acaba custando 1 round 2 rounds 3 rounds se você está com match point as vezes você custa um overtime até a virada do jogo então você conversar para ter calma falar jogadores vamos acalmar a galera vamos dar cara junto faz uma bang para o companheiro pede bang para o companheiro e um pause muito rápido desse jeito com certeza para esse tipo de conversa isso ai vai ser despausado a partida agora vamos tentar aqui é dar o imaginado o que foi falado aqui no na Team 5 né falar mano volta do zero vamos tentar novamente deve ser mais ou menos isso né é eles precisam colocar um pouco mais de calma na jogada não se afobar tanto não querer fazer um round rápido eles tentaram fazer 2 rounds rápidos 3 rounds rápidos eles entregaram o passagem games até não forçado então isso pode ter custado eles provavelmente conversaram um pouquinho meu vamos se acalmar lava o rosto toma uma água respira fundo e vamos fechar esse jogo aqui ainda na vantagem aqui com 5 rounds diferentes agora o Kaynce vai deixando uma outra vez que são empilhadeira enquanto o Darksever marcando essa passagem que é mais bom que ele exatamente cobrir na parte do galpão e vem fazendo bastante barulho porém aqui a Team 5 parou de agressivar um meio né Gil é apesar do do Red Crew conseguir justamente avançar e pegar o que olha agora acaba ficando cego conseguiu-se escapar com vida ainda o Arch agora ele vai tentando recuar e acaba eliminando foi muito legal isso aí do Red Crew não agora acaba caindo o Darksever segura aqui o primeiro jogador mas agora o Zip já chega aqui pra fazer eliminação vai ir ficando um 3x3 acaba caindo o Darksever também vem vindo pelo Duto aqui o jogador e também pelas costas o J.J.P. se previne desse jogador e agora vai encontrar aqui o Fabio o Fabio ficou nunca conseguiu a eliminação mas vai ficar de costas pro outro ficou de costas pro Ax sobrando apenas agora o cara dentro do upset e embaixo aqui o Ax strafa muito bem ganha a informação e pode ser pego de costas agora é o que acontece o Watch faz a fila a eliminação 14 a 10 encosta no placar em 7xgames olha eu to queimando minha língua com o Red Crew eu falei que ele tava se movimentando muito bem de CT de TR ele não se acertou ele tinha a informação do meio ele não poderia ter aberto do jeito que ele abriu o desplicente colocou a faca na mão ele poderia ter imaginado que o jogador tava marcando a volta dele e não fez isso isso custou um pouco do afterplant dos terroristas que por mais que um 3x3 que o bomba plantada seja vantajoso ele custou meio os jogadores deram volta no meio os jogadores TRs não tinham mais informação disso muito mal jogado por parte da Team 5 muito bem jogado por parte da State Gamers que teve toda a calma do mundo para dar um retake um chamou atenção para o outro mostrando um teamplay bem afiado agora novamente aqui um armado não tão completo por parte da Team 5 5x4x7 mas utilitários limitados né esse é o tipo de round que seria muito bom para eles fazendo uma jogada rápida talvez um esmocadinho dentro da A um domínio meio com split para B às vezes até esmocar a ligação e a caixa branca e subir para a rua com algumas granadas de flash eles precisam ter um pouco mais de leitura desse tipo de de jogadas básicas e não fazendo isso eles vão complicar o jogo olha o Ashon na frente da porta azul vou colocar aqui na cama do Ashon exatamente aqui no o JP ali nas costas dele vem avançando em direção aqui a pilha quando pelo meio aqui já foi eliminado cai também o JP parece que se perdeu um pouco da concentração a equipe da Team 5 e também a StartX Game começou a acertar o CT né Agil é sem dúvida eles começaram a jogar um pouco mais na calma eles entenderam no caso a Team 5 tentou jogar um pouco mais na calma eles não se acharam ainda e a StartGames está aproveitando todas as brechas e agora conseguiu a inversão do Fabio que estava ali no pezinho na verdade vai deixar uma smoke para garantir ali a passagem a StartGames vem fazendo a movimentação agora deixa uma bang cega ali o o jogador conseguiu ainda buscar a inversão em cima do Ashon mas vai cair na meia do Darkseer o Darkseer ainda tenta aqui sobreviver o backup do Rick Wow 14 a 11 e novamente aqui a Team 5 com um monetário limitado é hora de fazer um eco e tentar o próximo round né Gil é no caso eles podem optar para fazer um round rápido tentar plantar bomba fazer um pouco mais de recurso é a StartGames está jogando muito bem em pequenos detalhes de CT eles estão jogando muito pelo companheiro uma coisa que a Team 5 não tem feito de TR como eu falei no início da da transmissão desse jogo eles não tem um lado terrorista muito bom eles não jogam tão juntos e a StartGames complica muito jogando justamente muito compacto de CT olha o round rápido o round rápido o Fabio consegue levar um enquanto a granada do Ericsson descouro do jogador agora o rei também acabou caindo para o Fabio e o Fabio deu um trabalho por parte da StartGames sobrando apenas o Duka que vai ser o Curtinho foi eliminado pelo Fabio 14 a 13 14 a 12 aliás a Team 5 agora vai tendo a presença da StartGames muito perto aqui apenas dois rounds de diferença exato eu tinha acabado de falar sobre o Team Play da StartGames o Fabio jogou muito bem ele pegou o primeiro kill ele se escondeu atrás do bomba chamou a atenção dos jogadores e o jogador da pia simplesmente pegou um kill e chamou a atenção o Fabio deu a cara de novo e pegou todo mundo de lado a StartGames está jogando muito bem com essa movimentação e pegando justamente esses pequenos erros da Team 5 a Team 5 está se afobando muito e já tomou o primeiro kill já tomou o primeiro kill tentou abrir no meio o Art estava bem posicionado fez a eliminação sai na frente a equipe da StartGames e agora vem a Smokado que eu tinha comentado que eu tinha comentado bom cara não o jogo de Smok vai funcionando agora o JT está deixando uma Smok em direção ali a passagem da gente tem que ver bem o bom que sai que tem o Fabio vamos ver se o Fabio vai conseguir segurar essa galera já tomou uma aqui exatamente onde mas aí o pé agora abre muito bem o KS buscando a eliminação enquanto o Watch está ali por cima no padrão ainda ele vai se movimentando ele vai se movimentando ainda buscou o varado ali em cima do Watch mas sem sucesso enquanto o Hicko acaba caindo no flank e agora a situação vai ficando difícil por parte da StartGames mais uma gain no pé sobrando apenas dois jogadores os dois de AWP esse retake vai ser muito complicado hein é difícil fazer retake de AWP eles conseguiram o primeiro kill agora o ideal seria ele guardar um x3 não tem como ganhar tentou buscar a eliminação agora o Dark Z sem sucesso ele vai deixando uma banca e vai tentando guardar essa AWP mas o round foi para a Team 5 e faz o 15º ponto e tem 3 matchpoints a frente Eu quero ver como a Team 5 vai se portar agora com o matchpoint eles já estão um pouco ansiosos se o matchpoint pesar um pouco na cabeça pode complicar muito o jogo a StartGames vai ter dois armados ainda eles podem dropar o Darks pode dropar pro Ash já foi dropado no caso ele ainda vai ter dinheiro então eles não tem como se complicar se eles jogarem a mesma forma que eles estão jogando a gente fez um round rápido e contou muito com a sorte tem que com duas AWPs não é fácil de fazer é praticamente impossível quando você está no 4x2 vamos ver como o Darks vai se postar agora apesar que não tem nenhum jogador problema novamente procurando ali mas só no meio o Art agora Itajami 4 vem fazendo um avanço tentando comer enquanto a Team 5 o avanço acaba trocando um por um mas ficou bem lesionado ali o Fabio o Fabius recuando para dentro do Mob mas agora capturado na Pokebola o Rei de Cree agora sim de vantagem eles vão para cima aqui dentro do Mob Sight que já não tem mais ninguém apenas vê o jogador pelas costas e os outros vindo pela base tentar alguma coisa aqui ou vai deixando o motor vai para dentro do Mob Sight e vai queimando ali o Duca o Duca queimou Vivo e aí buscou a eliminação reverte o round a equipe da SSX Games esse Bomb Plate ali agora buscou a eliminação em cima do Art e agora vai cair na mina novamente aqui do Rage enquanto foi eliminado Dark Zero agora o Rekyo foi eliminado também e conseguiu a eliminação em cima do KNS sobrando um X1 sabe da posição o Rekyo vem buscando um tiro conseguiu ainda fazer a passagem do Rekyo tem que acelerar o jogador mas aí em seguida abre o Pix que bela bala conseguindo vencer esse round o estádio do jogo se segura ainda na partida olha quem jogou o Rekyo nesse round ele conseguiu pegar uma kill muito importante assim que o parceiro morreu ele já trouxe para o X1 muito rápido ele se movimentou muito bem ele já tinha leitura que o jogador estava no galpão porque o o Art que estava rodando nas costas morreu ele passou a informação o Rekyo jogou muito bem garantiu o retake e se essa Team 5 perder isso aí vai ser um eco forçado nesse round já rolou um forçado por parte da Team 5 esgotando aqui os recursos normalmente aqui o Rekyo procurou a eliminação no meio sem sucesso o Art vem avançando aqui vamos ver o que que rola enquanto pelo bomb site da B também aqui a gente tem o jogador o Duke acabou conseguindo se esquivar do tiro do jogador que estava marcando aqui essa passagem vai trabalhando pelo mapa inteiro a equipe da Team 5 agora parece que tem um pouco mais de calma né o Gelo é agora eles estão buscando pegar os skills iniciais estão tentando trabalhar na calma e para fechar o jogo rápido eles tentaram fazer duas vezes rounds rápidos eles não se deram bem com isso e agora estão de novo se direcionando para onde eles conseguiram fazer dois pontos entre o mob site sempre aqui o Favis marcando aqui a caixa atrás do container agora sim vem se movimentando no watch foi eliminado pelo meio aí ficou clicando agora mas busca aqui ali no instante do jogo porque ficou com um de HP apenas vem aqui o Rizekyo tentando finalização e conseguiu sobrou apenas dois jogadores o Axe agora vai tocando leva dois jogadores e agora ficou no 2x2 deixa uma banca aqui segue segue o KNS enquanto pelo meio vem vindo o Duke vai conseguir e a financeira não consegue no primeiro instante mas acaba eliminando sobrando tudo nas mãos do Dark Zer agora ele vai ter que tentar alguma coisa já vem mirando para dentro do mob site mocado ali pela rua o Duca enquanto o KNS está dentro do mob site vem se movimentando aqui o Dark Zer vai agora ter uma banca que acaba perdendo a sua visão e ganhando um pouco mais de tempo a equipe da Team Fire mais uma banca aqui acaba atrasando mais ainda e o Dark Zer tem o kit defuse o pessoal em mão vai tentar alguma coisa terceira banca e pelas costas chega o Duca para fechar o confronto 16x13 vença a Team 5 é um jogo um pouco temeroso por parte da Team 5 eles demoraram muito para acertar seu lado terrorista como eu tinha dito no início eles não são um time muito conhecido por jogar bem do lado terrorista eles garantiram o lado CT fizeram um bom half precisaram de apenas 5 pontos para fechar a partida e ainda assim eles precisam estudar um pouco mais o lado terrorista fazer uma bang para dar cara jogar uma smoke eles demoraram muito para entender que o jogo estava sendo na... eles não fizeram uma smoke demoraram para entrar com o Molotov quando estava entrando estava entrando afobado um estava esbarrando no outro Molotov sendo tacada errada Bang se cegando o próprio parceiro então esse tipo de ansiedade ele tem que ser corrigido para eles conseguirem tomar cash muito mais a Start Games acertou muito bem o jogo eles quase viraram o jogo por alguns pequenos detalhes o Fabio talvez jogou muito bem de CT mas ele perdeu dois rounds essenciais que ele poderia se movimentar poderia ter pedido uma bang para o parceiro para dar cara ele quis puxar a granada no meio e morreu então esses pequenos defeitos acabam sempre condenando uma partida e eu vejo muito bom por parte da Team 5 com o Counter Start Games um jogaço que a gente assistiu agora e vamos para o próximo e vamos para o próximo e vamos para o próximo e vamos para o próximo